Música Aqui é Fábio Nobre e o tema da aula de hoje é valor das peças. Cada peça do xadrez tem um valor relativo para sua peça, quer dizer que atribui-se um número para cada peça. Por exemplo, cada peça vai ter um número que será um valor de 0 a 10 para sua peça, como se fosse uma nota para cada peça. Quanto maior o número de 0 a 10, melhor é a peça. E como é atribuído esse valor? Por exemplo, o peão. Como eu sei o valor numérico para o peão? É mais ou menos assim que funciona a regra. Cada peça tem um valor, um número, e depende da sua movimentação. Vamos jogar o peão aqui que vocês vão entender melhor. O peão pode andar uma ou duas casas para frente. E o outro peão também pode andar uma ou duas casas para frente. Primeira alimentação do peão, que esse peão não vai poder comer esse outro peão e também não vai poder se movimentar nessas diagonais onde ele captura as peças. Então, ele já está preso logo no começo do jogo. Além dele mover só para frente, ele já está preso. Então, a movimentação do peão no começo do jogo é muito restrita. Então, atribui-se um valor para ele de 1. Então, se fosse dar uma nota, um valor para o peão, ele ia valer 1. Entendido? Basicamente é isso. Outra peça também que logo no começo a gente já pode jogar com ela é o cavalo. O cavalo pula duas e vira. Nós podemos jogar o cavalo aqui, duas e vira. Então, o cavalo tem uma movimentação maior do que o peão. Ele pode ir para o lado, ele pode voltar, ele pode pular. Então, atribui-se um valor relativo para ele, valor de 3. Então, vamos mais ou menos deixar garantido que o cavalo vale 3. Vamos mexer outra peça. Já o bispo aqui do lado, para que eu possa mexer com ele, eu tenho que tirar um peão da frente. O outro também, tem que tirar o peão. E ele sai na diagonal. E ele já consegue sair na diagonal. Podemos ver que o bispo tem uma movimentação maior do que o cavalo. Mas ele tem outra limitação, que é andar somente nas casas na qual ele inicia o jogo. Por exemplo, esse bispo branco que está na casa branca, ele vai andar somente nas casas brancas durante o jogo inteiro. Quer dizer que esse peão aqui que está na casa preta, esse bispo nunca conseguirá pegá-lo. Nunca conseguirá capturá-lo. E ele tem o mesmo valor do que o cavalo, que também é 3. Entendemos que esses valores são relativos. Outra questão é a torre. Nós temos que tirar o peão da frente. Tiramos o peão da frente. E a torre tem uma movimentação maior do que o bispo. Ela pode movimentar nas casas tanto brancas quanto pretas e para frente e para trás. Então, atribui-se um valor para a torre maior do que o do cavalo e do bispo. Entendido? Então, a torre vale 5, bispo 3, cavalo 3. Outra questão é a dama. A dama, como ela é a peça que mais se movimenta no jogo, atribui-se um valor inicial de 10 pontos. Existem algumas literaturas que atribuem um valor para ela de 9. Mas eu gosto de começar ensinando por volta de 10. É praticamente uma dama que equivale a duas torres. Basicamente é isso. Depende muito da situação. Lembrando que os valores são sempre relativos. E o rei? Na realidade, o rei é o seguinte. O rei não pode ser trocado por outra peça. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui. Vou jogar normalmente o cavalo aqui. Agora é a vez do cavalo jogar. Então, se eu capturar esse peão, Eu capturei um ponto das peças brancas. E se as brancas capturaram o cavalo, Elas capturaram 3 pontos. Então, quem está ganhando? Quem capturou 3 pontos? Então, as peças brancas capturaram 3, E as peças pretas capturaram 1 ponto. Então, está 3 a 1. Porém, com o rei, eu não posso fazer esse tipo de troca. Então, o valor do rei, Eu vou colocar aqui, na realidade, o rei vale o jogo. Você não pode trocar ele por outra peça. Então, a peça mais valiosa do jogo é realmente o rei. Você não tem como trocar. Mas, caso fosse dar um valor para o rei, Considerando a sua movimentação, Seria 5. Por que 5? Porque, querendo ou não, A torre mexe bastante. Mas ela tem uma limitação de não mexer na diagonal. Já o rei mexe uma casa para todos os lados, Mas ele mexe para todos os lados, Inclusive, na diagonal, na horizontal e na vertical. Então, atribui-se um valor relativo para o rei como 5. Então, vamos só recapitular. Peão vale 1. Cavalo 3. Bispo 3. Torre 5. Rainha 10. Rei vale o jogo. Mas, se fosse colocar um valor para ele, 5. E até a próxima aula. E até a próxima aula. E até a próxima aula. E até a próxima aula.